Morreu a flor Eu morri, violeta, foi embora Mas o que é que eu vou fazer agora? Violeta, foi embora Mas o que é que eu vou fazer agora? Eu sou a rosa, vim aqui me consolar Eu sei que é grande o seu tormento Obrigado, rosa, obrigado A violeta não me sai do pensamento Obrigado, rosa, obrigado A violeta não me sai do pensamento Violeta, foi embora O que é que eu vou fazer agora? Eu sou a rosa, vim aqui me consolar Eu sei que é grande o seu tormento Obrigado, rosa, obrigado A violeta não me sai do pensamento Obrigado, rosa, obrigado Obrigado, rosa, obrigado A violeta não me sai do pensamento Obrigado, rosa, obrigado Obrigado, rosa, obrigado A violeta não me sai do pensamento Obrigado, rosa, obrigado A violeta não me sai do pensamento Obrigado, rosa, obrigado Dignos que mandamos Obrigado, rosa, obrigado Obrigado Obrigado, rosa, obrigado